A X9 paulistana deu cor, ritmo e charme ao Carindé antes do jogo. Também tinham cheerleaders, mascote e quase 4 mil torcedores já bastante prevenidos por históricos desentendimentos com a arbitragem. Você pode ver que no jogo o juiz se tem um erro é sempre contra a portuguesa, não cai a favor. A gente já entra para assistir o jogo sabendo que alguma coisa vai acontecer. Está na hora de um título, né? Está, ou se está. Se deixarem, já ia ser o campeonato paulista, não deixaram? Roubaram. Quando tiver mais força política a gente vai ter mais chance e não vão roubar tanto. Aí vai ficar melhor. Quem sabe o título vem. O técnico Candinho compartilha das queixas. A portuguesa sempre foi muito desamparada nesse artigo arbitragem, né? Sempre na dúvida foi contra nós, porque nós não temos muito marketing nem muita torcida. Em campo, portuguesa e internacional. Missão difícil e bem desempenhada pelo árbitro Sidraque Marinho. Logo aos três minutos de jogo ele registra o gol de cabeça do atacante Christian para o time gaúcho. Os zagueiros da portuguesa Emerson e Fabrício estavam sem entrosamento. Nas arquibancadas, os torcedores lamentavam a ausência do zagueiro titular César, suspenso no jogo contra o Guarani. O Inter, que está brigando pela classificação e perdeu o último jogo para o esporte no Beira Rio, foi para cima. Antes de entrar para o segundo tempo, o capitão Evair pediu mais garra e empenho da equipe. Não vamos deixar eles baterem na gente dentro de casa, foram as palavras dele. A equipe atendeu, pressionou, mas quase todas as boas jogadas da Lusa pararam nas mãos do goleiro André. Menos uma. Ele mesmo, Evair, no finzinho do jogo, aproveita um rebote na área e empata para a portuguesa. Uma pena para o técnico do Inter, Otacílio Gonçalves, que já contava com a vitória em sua primeira partida gaúcha, depois da saída de Caciar. Boa partida, no primeiro tempo corretíssimo, sabendo marcar, sabendo sair em velocidade. No segundo tempo, já a portuguesa forçou mais. Você acha que o Inter deu uma afrouxadinha no final, por isso tomou o gol? Sim, senão não teria levado, isso aí eu tenho certeza. A equipe estava bem o jogo inteiro, depois no final do jogo acaba levando um gol de empate e é complicado a gente, né? A gente fica com um sentimento de derrota até. Nós jogamos em casa a próxima partida, temos condições de somar três pontos, jogamos fora a última partida contra o Grêmio, então ainda está aberto e a portuguesa ainda pensa em chegar entre os quatro. Mas antes disso, a torcida espera comemorar já na próxima partida o centésimo gol da Lusa nessa temporada. São 99 até aqui.